E aí, gente bonita do canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje é sábado, né? Eu tava aqui, hoje agora é umas duas e meia, aquele relógio dele tá errado, tá? Mas agora é umas duas e meia, hoje é sábado, eu trabalhei aqui em casa mesmo, no home office, né, que fala, que é o último dia do mês, aí fiquei ajudando pelo computador e o Rafa limpou tudo aqui, a casa, né, uma limpada aqui. Só faltou lavar o banheiro e como eu fiz almoço, tem que lavar aquela louça, guardar a louça que tá limpa, dar uma geralzona aqui, né, arrumar o quarto também, o quarto também tá bagunçado e vamos que vamos, eu falei, eu nem ia gravar vlog, tá, pra vocês, mas eu resolvi gravar vlog pra poder ter mais vídeos pra postar, né? E é isso, pessoal, espero que vocês gostem desse vlog, se você tá chegando agora aqui no canal, já se inscreve se você gostar, clica no joinha se você gostar e vem comigo. Esse cabelo meu aqui tá preso assim, porque depois eu vou fazer uma hidratação nele, aí ele ficou desse jeito aqui, presinho mesmo, pra mim já começar a lavar o banheiro, né? Então vamos lavar esse banheiro que tá sujinho, pegar os produtos lá. Esse tira lima aqui, cloroativo X14, ó, da Veja, foi minha amiga Carol que me falou dele, né, porque o meu banheiro tava muito encardido, depois que eu comecei a usar ele, ficou top, hein? Então eu vou usar ele hoje aqui no banheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem o produto tudo aqui no banheiro, agora tem que deixar agir por 10 minutos. Fala que não precisa esfregar, mas eu gosto de esfregar depois de 10 minutos, um pouquinho, só pra desencardir bem, né? Como o meu banheiro tava bem encardido, né? Mas é isso, enquanto isso eu vou limpando outras coisas aqui. Acabei de limpar o banheiro, não gravei pra vocês, que eu já tenho um vídeo mostrando aqui como que faço a faxina no banheiro, e eu vou deixar o link pra vocês, tá bom? E agora eu vou fazer uma hidratação, essa aqui da System Hair, banho de verniz. Nossa, irmão, meu cabelo tá precisando muito, então eu vou fazer agora e depois eu mostro o resultado pra vocês. Também já tem aqui no canal o vídeo como que eu faço a hidratação, eu vou deixar os links aqui abaixo, tá bom? O resultado da hidratação, o cabelo perfeito, coisa do que sai do salão. Não sei se tá vendo, tá vendo que aparece o seu direito? Vamos vendo aqui? Agora dá pra ver o brilho. Oi, bom dia, gente. Gente, hoje é domingo, já são 11 horas da manhã, quase roubei o celular, e já fiz várias coisas, né? Arramei a cozinha, o quarto, já fiz alguns exercícios, eu e o Rafa, um programinha no celular que ele tem, de sete minutos diários, pra quem quiser, depois deixa aí nos comentários que eu mostro pra vocês. E agora eu tô me ajeitando aqui, que eu vou lá pra casa da minha mãe, eu não sei se vai dar pra mim gravar lá, porque eles têm muita vergonha. Mas eu consegui, eu gravo um pouquinho, tá bom? Até daqui a pouco. E agora eu voltei. Cheguei aqui em casa, eram umas 6 horas, né, que eu fui lá na minha mãe e voltei. E agora eu já tomei banho, tô me arrumando pra ir pra igreja. E vou finalizar no vlog por aqui, já foi dois dias comigo. Eu não sei se depois do que eu vou fazer alguma coisa ou não, se eu vou fazer, eu gravo pra vocês. Se eu não for fazer nada, eu já vou me despedir, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vloguinho, não teve nada de interessante, né? Porque a nossa vida é assim, a gente é pobre, não tem nada pra fazer. Se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho